Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição Muitos jogos tem uma história fantástica Ele começa bem, continua desenvolvendo bem o roteiro, os personagens E quando você vai chegando no final, você espera aquele final épico e de repente é uma droga Isso porque os roteiristas decidiram mudar alguma coisa, decidiram inventar coisa demais E acabaram ferrando com tudo, cara Então vamos falar hoje de jogos que tem finais que poderiam ser incríveis, mas foram estragados bem no último momento Vamos falar sobre eles hoje, já aproveita e se inscreve aí no canal São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like para ajudar e é claro, ativa essa notificação para não perder mais nenhum vídeo Sem mais delongas, vamos lá ver esse sinal louco aí Um jogo que começa a chegar num bom clímax na parte final dele e tem alguns momentos realmente épicos E depois joga tudo por água abaixo em uma cena de meio segundo é o Watch Dogs 1 O jogo não tem uma história para lá de inovador em nada assim, é mais um dos clichês de vingança da Ubisoft Parece que a Ubisoft só sabe fazer história de vingança Mas ainda assim, ele acaba tendo um bom desenvolvimento do meio para o final da história Ele acaba conseguindo basicamente realizar sua vingança E aí quando ele vai finalmente atrás do último cara que ele precisava eliminar para terminar toda essa confusão E até para se limpar seu nome da polícia e tudo mais Ele acaba sendo confrontado por um dos seus brother e resolve tudo em uma fração de segundo O jogo mostra dois, três quick time event, aperta dois, três botão e o jogo encerra, mano Sim, acaba, mostra a mulher das notícias diárias falando tudo o que aconteceu na cidade e acabou, mano O jogo se encerra em um segundo A impressão que dá é que foi construído sim um roteiro base para isso, para ter um melhor desenvolvimento Mas depois não sei, eles decidiram apressar as paradas Mano, tem que terminar esse jogo logo, faz logo isso aí, vamos terminar e já era, mano Tipo, eles fizeram alguns momentos que realmente te dão aquela sensação de épico e tal Mas de repente na parte que tem que finalizar com calma Eles vão lá e apressa tudo, joga o cara do lugar logo, acaba o jogo e já era Infelizmente foi bem zoado, cara, eles poderiam ter um pouco menos de pressa Fazer essa cena um pouco mais bem desenvolvida, com mais diálogo, com mais revelações, talvez, não sei Mas não terminar tudo nessa pressa absurda E por isso merece estar nessa lista Outro jogo que tem um final também, bem que você fica pensando, mano, por que? É o Mad Max, o jogo do Mad Max, que não é baseado em nenhum filme Ele apenas se passa no universo dos filmes, uma história aleatória do Max, podemos assim dizer E ele passa o jogo inteiro tentando ir atrás do seu carangão, né mano, do seu carro E acaba tendo a ajuda lá do Sean Bucket, que é o carinha que ajuda ele a construir um carro novo, né Aquele velhinho muito louco lá E ao longo da história o Max acaba perdendo pessoas que foram importantes pra ele nessa jornada, no caso, né Como a mãe e a filha dela lá Que fez o Max lembrar de quando ele perdeu sua esposa e filha Só que ele finalmente consegue chegar no vilão final e consegue quase ter o seu carro E quando ele decide não perder tudo no fim da linha Porque ele viu que o cara ia conseguir escapar e tal Ele decide sacrificar, tipo, tudo que ele conquistou até o momento Ele simplesmente acelera o Magnum Opus com o Sean Bucket em cima Só pra explodir o carro do vilão e ferrar com todo mundo Tipo, mano, foda-se o carro que ele construiu Foda-se o Sean Bucket que ajudou ele a jornada inteira O Max, ele cede a sua loucura e acaba com tudo e volta do ponto zero, tá ligado? Tipo, é como se toda a sua jornada nesse jogo não tivesse feito sentido nenhum Tipo, você começou toda uma história, um plot, um personagem e tal pra chegar da estaca zero, mano Por mais que de certa forma tenha partes legais nesse final Como a gente vê que o Max realmente tá birutando geral Ainda assim, poderia ser melhor, tá ligado? Não precisava talvez matar o Sean Bucket desse jeito Ou poderia ter uma outra solução Não que eu tô com dó do Sean Bucket Mas mesmo assim, cara, achei que foi meio apressado também Poderia ser melhor desenvolvido, vai Mas pra um jogo que a história meio que ficou de lado E foi um dos pontos mais fracos do jogo Não dá pra reclamar tanto assim do final, né? Então é provavelmente o mais mediano aqui nessa lista Bora pro próximo Agora, esse aqui é pior ainda A história do jogo já não é tão boa Ou o jogo já não é tão bom assim O final, então, é triste demais Falando de Prince of Persia The Forgotten Sands Jogo esse que apareceu aí só pra sair junto com o filme Embora ele não tenha nada a ver com o filme Os caras literalmente só fizeram ele pra lançar junto com o filme Porque não havia sequer necessidade desse jogo existir Pra completar ainda mais a história de Prince of Persia A trilogia das Areas do Tempo O jogo se passa entre o Prince of Persia 1 e 2 Tentando buscar uma explicação aí Do porquê que o príncipe foi pra Ilha das Areas do Tempo Coisa que tava bem subjetiva até De um jogo pro outro Não precisava ter explicações e mais motivações no meio Ou seja, eles só pegaram um ponto cego ali da história Ah, aqui tem um buraquinho Então vamos tentar encher esse buraquinho com minhoca Só pra gente poder lançar esse jogo Ter motivo de lançar esse game E aí a história conta que o príncipe tava voltando pro seu reino E acabou encontrando com seu irmão, o tal do Malik Que pra impedir um ataque a Persia Acaba soltando um exército amaldiçoado de areia De tempos e tempos atrás que era guardado no reino deles E aí em vez de melhorar a situação o cara piora 10 vezes, tá ligado? Tipo, a escolha é burra logo do início, mano O cara não era pra ser rei Um cara imbecil desse, sabe? E aí o príncipe passa o tempo inteiro ao redor do reino dele Lindo atrás de salvar o irmão dele Até que no final ele consegue matar a forma demoníaca de areia do irmão dele E salvar o reino da maldição da areia e tal Só que aí quando você tem a parte final Tipo, que é pra ser emocionante Do príncipe perdendo o seu irmão Que se for ver toda essa história balela Até que o irmão dele tem um personagem lá de legal, tá ligado? Dá pra construir uma relação mais estreita entre os dois Mas na hora que ele tenta fazer essa despedida Esse sofrimento do príncipe de perder o irmão Pronto, e o jogo acaba, tá ligado? E aí o príncipe fala Nossa, aí eu decidi ir pra Ilha do Tempo consertar tudo Ah, mano, pelo amor de Deus, vai Nem precisava existir essa história, cara Então, o erro já não tá só no final O erro tá na história inteira Só que eles conseguiram piorar o que já tava ruim Com esse final horrível Que dava pra ser melhor Ainda mais considerando que o príncipe perdeu o seu irmão, né, mano? Então, o que mais eu tenho a dizer? Merece estar aqui, né? Com certeza Ainda falando em Ubisoft Vamos pra outro final que eu acho que deu uma baqueada na série Principalmente na questão do tempo atual da saga Assassin's Creed Você sabe que a saga sempre foi dividida em dois períodos históricos, né? O atual, que é onde se passa a história, por exemplo, do Desmond, né? Com as pessoas tentando resolver as coisas hoje em dia E a história do passado Que essas histórias do passado Do Altair, do Ed, do Corno Vão trazer soluções Para as histórias do tempo atual Só que A trama do tempo atual Com o Desmond Com os personagens Que a gente tinha Já não era tão interessante assim No fundo, no fundo Nós só queríamos ver o passado mesmo Dane-se o período atual Mas ainda assim Quem é fã da série No fundo, no fundo Aprendeu a gostar do Desmond E dos outros personagens Pelo menos um pouquinho E eles não deixavam o tempo presente Ser tão entediante quanto devia ser Principalmente no Assassin's Creed 3 Que a gente começou a jogar com o Desmond Com a habilidade de assassino Aí em outros lugares do mundo Como o próprio Brasil Uma das piores apresentações do Brasil Que eu já vi na minha vida Mas Ainda assim A gente visitou o Brasil em um jogo Da série Assassin's Creed E aí eles decidem no final Matar o Desmond Tá ligado? Mostrando que ele fez um sacrifício maior Pela humanidade Evitou o apocalipse e tal Tipo assim Cara Como o Desmond Já não era tão interessante Tiraram o Desmond Ferraram o tempo presente Da série inteira Sério, cara Tipo Depois do Desmond ter saído O tempo presente Ficou chato Vezes 3 Vezes 4 Vezes 5 Ao ponto do tempo presente O gameplay do tempo presente Lá em primeira pessoa Do Assassin's Creed Black Flag Rogue e tal Ser um porre E ao ponto dos caras Tirar qualquer jogabilidade Do tempo atual Nos outros jogos, mano Voltando só agora no Origins Com algo bem de leve também Só pra justificar Que você tá saindo do Animus Então além do final Não ser lá lá Que bom Ele não só estragou O final do Assassin's Creed 3 Ele acabou estragando Muita coisa na série inteira Agora quase ninguém Muito liga pro tempo presente De Assassin's Creed Sim, só lá pro tempo passado Mesmo dos personagens legais Então é uma faca de dois gumes, né cara? Por um lado foi ruim Porque o que já não era tão legal Ficou pior E pro outro lado é bom Porque aí você realmente Tira o foco do tempo atual E só foca em brincar com o passado Só que aí perde um pouco O sentido da história Pelo menos na minha opinião Mas se o objetivo É só voltar pra qualquer tempo Legal do passado E brincar Isso pelo menos Tá sendo feito De uma maneira maneira De uma maneira maneira Que sensacional, hein? Mas não é à toa Que o Assassin's Creed Origins Por exemplo É muito bom E você passa 95% Do jogo só no passado Sem demais pausas Chatas Pro presente Então No fim das contas Cara, foi bom E foi ruim ao mesmo tempo Mas ainda assim Não deixa de ser um final Que estragou muita coisa Não só do Assassin's Creed 3 Mas sim da série inteira E pra finalizarmos Temos o Batman Arkham Asylum Cara Que é um jogo excelente Com uma história muito foda E uma ótima representação Dos vilões e personagens Do universo do Batman E principalmente É claro Do Coringa Que nós temos aí Como principal vilão Dessa história Como principal mastermind Por trás de tudo E que justamente Tem um final zoado Por pegar esse cara Que sempre vence o Batman Na mentalidade Na loucura No inacreditável Do que na força bruta E o que eles pegam E fazem bem no fim do jogo Transformam o Coringa Num super mutante Muito louco Estilo Bane Pra sair com o Batman Na porrada Cara O Coringa tem tantas soluções Pras coisas Ele sempre consegue Deixar o Batman Sem chão Sempre se perguntando Porra Mas como que eu não vi isso antes E ele vai lá E se transforma Vai na porrada com o Batman Cara Porra O Batman já saiu na porrada Com todo mundo Nesse jogo Tá ligado Inclusive com o próprio Bane E mano E o Coringa Ia vencer o Batman na porrada Não Mesmo com o Serum Lá do próprio Bane Então parece que foi um final Também apressado Só pra botar uma batalha final Só pra você ter um boss final Pra sair na porrada E ter um gameplayzinho O que acabou arruinando Boa parte da experiência Pois você poderia ter Algum mind blown Alguma explosão De cabeça De mente Aí no final do jogo maior Se fosse uma outra solução Pro que o Coringa Viesse buscar Em frente A sua derrota Mas não Vamos virar um chefão E vamos apanhar Por isso que o final Do Batman Poderia ser muito foda E foi bem zoado Bom manos Então esses são alguns jogos Que poderiam ter finais incríveis Mas tiveram finais zoados Você concorda com essa lista? Você gosta do final De algum desses jogos? Ou você concorda Com o que eu disse aqui? Comente Tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E ativa a notificação Muito obrigado Grande abraço E aqui Postando Game